Esse é o momento no qual Deus quer falar com você, é com você, é o programa para ser feliz, filho, filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Deus quer falar com você nessa noite, quer direcionar o seu coração, e Ele sempre tem uma palavra de luz, de ânimo, de esperança, de salvação para nós, viu? Deus quer nos curar, quer nos levantar de toda e qualquer realidade que esteja nos afligindo. São tantas as memórias que eu preciso esquecer, são muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a Tua voz, o Teu amor a mim se amarra. São tantas as memórias que eu preciso esquecer, são muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a Tua voz, o Teu amor a mim se amarra. Cura-me, ó Pai, salva-me com o Teu amor. Cura-me, ó Pai, salva-me com o Teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, ó Pai, salva-me com o Teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em Teu amor. Cura-me, ó Pai, ó Pai, salva-me com o Teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com o Teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em Teu amor. E contigo eu sei. Eu vencerei o mal. É, assim que nós começamos o nosso programa, confiando em Deus. Sabendo que com Ele, com Deus nós somos mais fortes. Com Deus nós chegamos mais longe. Com Deus nós temos mais estrutura. Porque veja bem, filho amado, filha querida. Existem situações que desestruturam a gente. A palavra é essa. Situações que nos desestruturam. Talvez você hoje esteja desestruturado. Por uma situação que aconteceu, por uma notícia que você recebeu. É ou não é verdade? Que às vezes notícias nos atingem, nos desestruturam, né? Com Deus a gente tem mais estrutura. Nós temos um alicerce mais forte. Nós temos mais condição de suportar. As provações da vida, as lutas, as batalhas, as ventanias, né? As tempestades. Talvez você, é você mesmo. Talvez você esteja numa tempestade, numa ventania, numa provação. Mas Deus é o teu sustento. Ele te estrutura, filho. Ele te estrutura, filha. Você pode clamar, cura-me, Senhor. Salva-me com teu amor. Contigo eu vencerei o mal. Contigo eu sou mais forte. Eu vou mais longe. Contigo eu vencerei o mal. Ótima noite. Ótima tarde. Ótima madrugada. Você que nos acompanha. No programa de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre como transformar a nossa mente em Cristo. A partir de Cristo. E a importância disso. E já quero acolher com carinho a minha equipe maravilhosa aqui do Pra Ser Feliz. Né? Os nossos cinegrafistas. A Gabriela, a Lorena. Toda a nossa equipe aqui. E também a Juliana Moraes. Boa noite, Ju. Boa noite, Padre. Deus abençoe. Muito bem-vinda. Que satisfação ter você aqui. Toda a minha. Como sempre. Porque sabendo que você foi visitar os seus pais esses dias, um abraço a sua mãe que fez aniversário, né? Como é o nome dela? Fez. Dona Maria Aparecida. Maria Aparecida. Como é o nome desse? É assim com Nossa Senhora. Só pode, né? Maria Aparecida nascendo em outubro, o mês de Nossa Senhora. Então, Dona Maria Aparecida, parabéns, viu? Deus abençoe, tá? A senhora é muito querida aqui por nós no Pra Ser Feliz. Quero abraçar, falando, Ju, já da sua família, você já vai abraçar também quem você quer abraçar lá em Piracicaba. Isso mesmo, Piracicaba, né? Uhum. Quero mandar um abraço pra mãe do Reinaldo, que é membro da Canção Nova, que tá aqui hoje no corte, se eu não me engano, trabalhando. Na Dona Dalva, nós chamávamos, nós o chamávamos de Kiu lá em Londrina, né? Meu amigo de muitos anos, de grupo de jovens e é membro da Canção Nova também. Dona Dalva, um abraço. Seu Eurípides, o esposo da Dona Dalva também, Deus abençoe. Lá em casa também temos aniversário da minha irmã, dia 30, agora em outubro. Então, Cássia, também já parabéns de antemão. Filha, fica à vontade. Como é que foi lá em Piracicaba? Pra quem você quer mandar um abraço? Foi ótimo, porque eu cheguei lá de surpresa, né? Então, dei um presente todo especial pra minha família, sobretudo pra minha mãe. Mas eu quero agradecer ao povo de Deus, que assumiu a minha mãe em oração também, muito carinho, né? E a minha querida amiga Cecília, lá de Piracicaba, da loja Sila Calçados, que me presenteou com alguns calçados. Figurina aqui pra estar bonita no programa. Entre eles, esse que eu tô usando hoje, esse escarpão pink, que ela com muito carinho acompanha o nosso programa, viu, Padre? Ai, que legal. Então, ela também mandou um abraço pro senhor, viu? Que bom. Cecília, né? Cecília. Deus abençoe. Sou devoto de Santa Cecília, então vou lembrar de você com mais facilidade, né? Que bom, Ju. Ju, hoje a palavra que o padre vai usar, eu tenho escolhido ultimamente, Deus tem me inspirado na verdade, né? Palavras muito assertivas. E eu já digo pra você que tá em casa, pra você separar aí na sua Bíblia, Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Essa passagem é muito forte, porque ela nos revela o que Deus espera de nós. Num tempo como o nosso, de tanto mundanismo, tantas realidades assim contrárias, né? A voz de Deus, a vontade de Deus. Filha, eu percebo, e você que tá em casa, que a leitura que eu faço é a seguinte. Eu gosto muito do Chesterton, um ator cristão inglês, católico, fantástico, do século passado, bem dizer, né? É, do século passado, justamente. Ele tem livros fantásticos, hiperindico a leitura do Chesterton. Eu li há pouco tempo O Homem Eterno, acabei de ler esse livro dele. Inclusive, esse foi o livro que fez com que o C.S. Lewis se tornasse cristão. Foi lendo esse livro. O C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia, né? Que escreveu as Crônicas de Nárnia. Um outro cristão também inglês. Uma geração de cristãos intelectuais ingleses fantásticos no século passado. O C.S. Lewis escreveu também A Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? E o Chesterton dizia uma coisa, vou traduzir aqui as minhas palavras, né? Que parece que a humanidade, nós saímos tanto, Juliana e demais irmãos, dos trilhos da vontade de Deus. Nós saímos tanto da percepção, sabe? Do que Deus compreende como certo, do que Deus ensina acerca do relacionamento, da sexualidade, da vivência, do relacionamento com o dinheiro, da vida. Nós nos afastamos tanto do parâmetro, sabe? Nós nos afastamos tanto da referência que é Deus e do que Ele ensina, que quando a gente prega a palavra de Deus, as pessoas se escandalizam hoje. Quantas vezes eu já ouvi falar, um padre pregando a Bíblia, né? E a pessoa dizendo, aquele padre é muito radical. Mas ele não é radical, ele está pregando o Evangelho. Padre foi feito para pregar o Evangelho, até que se prove o contrário. Padre não foi feito para outra coisa. Mas nós estamos num tempo que nós perdemos tanto a referência, filho ou filha, que quando as pessoas falam de Deus e da vontade de Deus, como Deus pensa o matrimônio, como Deus pensa a sexualidade, as pessoas se escandalizam. Ai, que visão retrógrada. O próprio Chesterton também, além de falar disso, que as pessoas se escandalizam com a referência que elas perderam do sagrado de Deus, do certo que vem do céu, né? Chesterton dizia que, olha, o mundo vai ser salvo por um punhado, cada geração, desculpa, ele dizia, é salva por um punhado de homens, de mulheres, de pessoas que têm a coragem de não serem atuais. Porque, ai, que visão retrógrada. É moderna, a igreja é moderna, a vida é moderna. Mas, gente, se cada geração for transformar a palavra de Deus no que pensa, no que acha, no que tem como valor, a palavra de Deus não vai ser mais a palavra de Deus. Vai ser a palavra de homens, que não tem consistência. Por isso, a gente tem que se dobrar diante de Deus e dizer para ele, Senhor, ainda que eu não entenda, eu me dobro diante do que o Senhor revela, porque o Senhor sabe mais do que eu. Eu tenho a coragem de não ser atual, como dizia o Chesterton, para seguir o Senhor, para obedecer o Senhor. Então, a palavra tem a ver com isso. As pessoas perderam tanto a referência, eu vou abrir aqui Romanos 12, perderam tanto a referência, que quando você fala do que Deus pensa, as pessoas se escandalizam. A palavra é essa. Se escandalizam. Vamos ver, então. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício. Vivo santo e agradável a Deus. Esse é o vosso verdadeiro culto. Versículo 2, o que eu quero falar está mais até no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Vou ler novamente o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Não se conformar quer dizer não assumir a forma, o molde desse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar. Ou seja, assumindo uma nova mentalidade. Renovando a vossa maneira de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. A palavra está dizendo, é uma ordem de Deus para nós. Não se conforme com a mentalidade desse mundo. Não assuma o molde desse mundo. Porque aquilo que está na modinha, muitas vezes, não é a vontade de Deus para nós. E como dizia o Chesterton, nós nos afastamos tanto da referência. É como se você quisesse ir, por exemplo, para a Bahia, eu estou aqui em São Paulo, em Cachoeira Paulista, o Sudeste do Brasil. É como se eu quisesse ir para a Bahia e pegasse o caminho para o Rio Grande do Sul. A hora que eu chegasse em Porto Alegre, eu perdi tanta referência de que lado está a Bahia, que seria muito difícil eu retomar o caminho da Bahia. O certo para eu ir da Bahia é pegar aqui a Via Duta, depois pegar a 101, ir beirando o mar, chegar e ir até a Bahia, a rodovia 101. Mas o Chesterton dizia, escreveu, as pessoas perderam tanto a referência da vontade de Deus, tanto a referência da palavra de Deus, tanto a referência do que é certo segundo Deus, que quando você fala, por exemplo, como Deus pensa um casamento, ah, não, eu não quero isso, não. Como Deus pensa a vivência da sexualidade, ah, não, padre, isso está errado, isso é retrógrado, não, não. O Chesterton também disse, e eu afirmo novamente, repito, cada geração é salva por um punhado de homens e mulheres que têm a coragem de não serem atuais. É, nesse sentido, não ser atual nesse sentido, ou seja, conservar a fé, conservar a palavra, conservar o que Deus nos ensina. E a palavra que nós lemos, Romanos 12,2, ela está falando de não se conformar. Gente, o Papa Bento XVI falava do perigo do mundanismo que vai entrando na cabeça do cristão. O Francisco, o Papa Francisco, também falou na Evangelha e Gaudium, sua primeira encíclica. O mundanismo, a pessoa tem corpo, roupa de cristão, mas cabeça de pagão. Sabe? Ela não aprende a pensar como Deus. Ela não aprende a pensar do jeito de Deus. Porque a palavra de Deus, ela já nos apresentou, filho, filha, uma referência. uma referência sobre o que é certo, o que é errado, uma referência do que Deus espera da gente, uma referência de como nos relacionarmos com o dinheiro, de como nos relacionarmos com os outros. Por exemplo, quem não se conforma com esse mundo e assume o molde de Deus, a forma de Deus, ao invés de se conformar, assumir a forma desse mundo, não vai usar as pessoas como descartável, como algo descartável para ter um momento de prazer e depois cuspir e jogar fora. Mas vai respeitar. Em cada mulher vai ver uma filha de Deus, um ser humano. No homem vai ver a mulher, no caso, um filho de Deus, um ser humano, digno ao templo do Espírito Santo. Vai respeitar, não vai usar. Porque amar é diferente de usar. E a maioria das pessoas, elas acham que amar é usar. Eu usei a pessoa até enjoar, e agora eu jogo fora, não amo mais. Não, não, você nunca amou. Porque quem ama não usa. Quem ama assume o outro. Se apaixona, não pelo corpo do outro, mas pela alma, pelo coração, pelo todo que compõe a pessoa. Então, a gente tem que lutar para não assumir a forma, o molde desse mundo. E precisamos nos deixar, filho, filha, nos moldar por Deus. Precisamos nos deixar moldar por Deus. Precisamos nos deixar moldar pela forma de Deus. Qual é a forma de Deus? A sua palavra. A forma de Deus é a sua palavra. É o testemunho dos santos, dos mártires. É o conteúdo da tradição, da Bíblia. É a pessoa que entra no molde. Sabe? Por exemplo, eu estou num país tropical. Eu tenho que entrar no molde desse país. Se eu chegasse aqui com aquelas roupas térmicas para a neve, eu estaria suando de calor e estaria me expondo ao ridículo, né? Eu tenho que entrar no molde. Eu estou num país tropical. Quando eu estou num país mais frio, eu tenho que entrar no molde. Não adianta eu ficar de Havaianas. Eu estava num lugar esse tempo atrás que estava a menos 13 graus. Não adianta eu ficar de Havaianas, short e regata, com menos 13. Então, a gente tem que assumir o molde de Deus, a forma de Deus, se nós queremos ser de Deus. E Deus, Ele está através do Espírito Santo, filho, filha. Sempre tentando nos moldar. Sempre tentando desenhar o rosto de Cristo em nós. É muito bonito isso. Eu compus até uma música. Vou lançar o clipe. Eu gravei com o Frei Gilson. Um abraço ao querido Frei Gilson. Na quinta-feira, dia 28. Você está assistindo em outros momentos. É 28 de outubro que eu vou lançar. E ela fala, eu peguei um pouco desse pensamento da teologia oriental. É muito forte na teologia oriental. Os orientais acreditam que o Espírito Santo, Ele vem e redesenha o rosto de Cristo em nós, que foi apagado, maculado, sabe? Ferido pelo pecado. Porque o nosso pecado, quando nós escolhemos odiar ao invés de amar, quando nós escolhemos falar mal ao invés de abençoar, quando nós escolhemos o pecado, o pecado vai desfigurando a nossa semelhança. fomos criados à imagem de Deus, claro. Mas a semelhança, imagem e semelhança, a semelhança, ela também exige que nós correspondamos à graça do batismo, vivamos na presença de Deus, correspondamos e imitemos Jesus. Nos configuremos a Ele. Nos moldemos a Ele. Então quando a gente peca, dizemos orientais, o rosto de Cristo desenhado por Deus no batismo na nossa alma, vai sendo desfigurado. Aí o Espírito Santo vem redesenhando. Olha que fineza a compreensão dos teólogos orientais, da igreja ortodoxa oriental, a fineza dessa compreensão. O Espírito Santo é esse artista, esse pintor que vai redesenhando na nossa alma o rosto de Cristo que foi apagado, que foi desfigurado pelo pecado, pelas más escolhas. A música que eu vou lançar na quinta fala disso, chama-se Doce Hóspede da Alma, é sobre o Espírito Santo. Tem uma teologia muito profunda nessa canção, que é isso que eu estou explicando agora. Então, o que é deixar assumir a forma de Deus, transformar e renovar a própria mentalidade, maneira de pensar e julgar? Julgar? É deixar que o Espírito Santo venha nos curando, como nós cantamos aqui. É deixar que o Espírito Santo venha redesenhando o rosto de Cristo abafado, apagado, desfigurado em nós pelo pecado, pelas feridas da história, pela rejeição, pela amargura, pela mágoa, pelos vícios, pela dor. Então, o Espírito Santo está sempre querendo redesenhar o rosto de Cristo na nossa alma. O Espírito Santo está sempre querendo restituir em nós a semelhança. Fomos criados à imagem de Deus, e a semelhança é uma conquista, imitando o Cristo, nos configurando a Ele. Então, o Espírito Santo está sempre restituindo a nossa semelhança de Cristo, a nossa filiação. Nós somos filhos do Pai, no Filho que é Jesus. Somos filhos por causa dEle, filhos adotivos, nos ensina a Bíblia, a Sagrada Escritura e a teologia cristã. Então, o Espírito Santo vem redesenhando. E o Espírito Santo quer moldar. O Espírito Santo hoje quer moldar as pessoas que trazem uma dureza no coração. Você talvez esteja com o seu coração endurecido por causa das perdas que você teve, por causa das frustrações que você coleciona, você esperava conquistar tais coisas, ter realizado tais sonhos que não se realizaram. Isso foi endurecendo você, amargurando você, te tornando extremamente rígido. Essa rigidez excessiva, que é fruto do pecado capital do orgulho, ela nos prejudica demais. Quantas pessoas endurecidas, quanto barro duro e o oleiro divino, que é o próprio Pai, mas é o Espírito Santo também. Ele vem querendo moldar esse barro, mas se o barro não se deixa moldar, ele não serve para nada, senão para ser jogado fora. Está duro. Então, é preciso deixar o Espírito Santo moldar, deixar o Espírito Santo transformar nossa maneira de pensar e de julgar, deixar o Espírito Santo nos mostrar como Deus quer que nós vivamos a sexualidade, os relacionamentos, a vida, o relacionamento com o dinheiro, a maneira de ver as pessoas. Não assumamos a forma do mundo, assumamos o jeito de Deus. Tenhamos a coragem de não sermos atuais para obedecer a Deus. E tenha certeza que o Espírito Santo quer te curar, quer me curar, quer nos levantar das quedas, dos pecados, quer restituir a imagem de Cristo em nós. Talvez a imagem de Cristo em você, na sua alma, esteja desfigurada pelo pecado, pelo vício, você recaiu na droga, você recaiu na bebida, você está mentindo, você está longe da vontade de Deus, mas hoje o Espírito Santo está te falando, volta, volta, porque eu posso te transformar, eu quero te levantar, eu quero e posso te curar. Amém? Para você refletir um pouquinho. E olha, o programa Para Ser Feliz é feito por você, por mim, por nós. aqui, quem faz acontecer esse programa, sobretudo a partir de agora, é você. Você pode enviar sua mensagem via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via Twitter, o padre vai receber aqui a sua mensagem, lê aqui no ar, claro, algumas mensagens, não prometo fazer com todas, aqui já estou com o meu celular, onde estão chegando as mensagens via Instagram, viu? Eu quero responder a sua mensagem, que no meu Instagram já estou recebendo várias mensagens, pedidos de direção espiritual, sobretudo, o meu propósito aqui, é direcionar o povo de Deus, direcionar dando direção espiritual mesmo, Então, estou aqui com o Instagram, pode enviar sua mensagem no Instagram, que está aparecendo aí na sua tela, mas eu já vou também pedir, já no início, uma mensagem via WhatsApp, para nós começarmos bem o nosso programa. Boa noite, padre. Me chamo Camila, sou do interior de São Paulo, cidade de Santo Antônio, da alegria São Paulo, olha, não conhecia essa cidade, deve ser muito, muito querida essa cidade, eu gosto dessas cidadezinhas assim, hã? Conhece, conhece, Ju? Não sei se foi a Ju que falou comigo, a sua benção. Ah, foi a nossa diretora dizendo, faltam cinco minutos. Quero te agradecer, pois através do seu programa, palavras e orações, tenho-me sentido mais amada e querida por Jesus, para superar todas as minhas lutas interiores e diárias, que às vezes me desanimam. Deus o abençoe. Padre, obrigado Camila, e olha, veja bem, obrigado pela sua mensagem, e aprendamos com a Camila, por mais que existam problemas, com Deus é sempre possível superar, tá? Seu problema não é maior do que Deus, seu vício não é maior do que Deus, sua depressão, sua ansiedade, seu medo, coragem, tá? Com Deus você vai mais longe, com Deus você pode superar sim, Deus te ama, você não está sozinho nas suas batalhas. Olha só, recebi uma mensagem aqui pelo Instagram, Padre, não me identifique, eu jogo sempre na loteria, e peço para Deus me ajudar a ganhar, mas não necessariamente ficar rica, para que possa me ajudar financeiramente, e ajudar os outros. Eu gostaria de saber se é pecado jogar. Olha, desculpa, não estou rindo de você não, estou imaginando a situação, né? Filha, veja bem, eu acho, se você quer jogar, se você não é viciada no jogo, tá? Se você não é viciada no jogo, e joga sazonalmente, sem nenhuma, vou usar o termo, mandinga por trás, sem fazer disso ali, o motivo da sua vida, sem passar ninguém para trás, se você quer jogar de vez em quando um jogo lícito, jogue, se você acha que isso é um valor para você, né? Não tem matéria de pecado nisso, você não está prejudicando ninguém, agora é você ficar pedindo para Deus, entrar nesse mérito, eu acho que, talvez não seja o caso, tá filha? Jogue, você quer jogar agora, é muito complexo, né? Eu não sei, Deus é Deus, né? Mas eu acho que não é uma coisa que você deveria pedir para Deus, para Ele te abençoar, para você ganhar na loteria, né? Uma coisa é você pedir um emprego, outra coisa é você pedir, não vou falar teu nome, você pediu para não identificar, né? Você pedir ali uma ajuda para pagar uma conta, mas ganhar na loteria é algo meio, acho que, hiperbólico para a realidade espiritual, enfim... Cura-me, oh Pai, salva-me com teu amor... Cura-me, oh Pai, salva-me com teu amor... Sei que posso superar, vou contigo caminhar... Cura-me, oh Pai... Salva-me com teu amor... Sou tão fraco e pecador... Mas confio em teu amor... E contigo eu sei... Eu vencerei o mal... Esse é o programa para ser feliz... E esse programa existe por causa de você... Então eu já quero começar esse bloco... Agradecendo... Você sócio evangelizador da Canção Nova... Você que contribui com a nossa missão de evangelizar... Muito obrigado, que Deus lhe pague... Obrigado mesmo... E você que quiser e puder se tornar um sócio desta obra de Deus... Associe-se hoje... Acessando clube.cancionova.com Contribuindo mensalmente com aquilo que você puder... Você vai ajudar a manter... Essa obra que evangeliza 24 horas por dia... Através dos meios de comunicação social... E também se você quiser fazer uma doação sazonal... Uma doação hoje... Para ajudar a Canção Nova... O nosso Pix é... Pix.doação... Arroba cancão nova... Canção nova.com Pix.doação... Arroba canção nova.com Você só confirma lá que é um e-mail... E tem que aparecer Rádio Canção Nova... Então você pode doar... Gente, a Canção Nova é uma obra linda... Não tem propagandas comerciais... E evangeliza 24 horas por dia... Através dos meios de comunicação... E quem sustenta a nossa evangelização... São os sócios que contribuem mensalmente... Nós chamamos carinhosamente os sócios evangelizadores... Veja bem... Quero dizer hoje... Nós tivemos o dessabor de perder um membro da Canção Nova... Que faleceu ontem... A Jolina... Muito querida... Eu conheci a Jolina... Um abraço aos familiares... Nossos sentimentos... Nós estamos de luto na Canção Nova... Mas rezando... Pela alma dela... Pela família... Porque nós queremos na ressurreição... É um luto cheio de esperança... Jolina muito querida... Muito amada por todos nós na Canção Nova... Sempre sorrindo... Vivia uma luta contra uma doença degenerativa... Há muitos anos... Mas sem perder o sorriso... Sem perder a alegria... Deixou muitas saudades no nosso coração... Mas como eu disse... Somos filhos do Mons. Jonas Abib... Somos cristãos... Então é um luto sim... Uma dor... Com a esperança... Cremos na ressurreição... Cremos na ressurreição da carne... Cremos que nos encontraremos um dia... Na presença do Senhor... Com a graça dele... Olha só... Quero dizer que... A Canção Nova lançou... Uma música muito linda... Que se chama... Minha família está protegida pelo sangue de Jesus... Que está... Dentro da campanha do Clube da Evangelização... Nesses três meses... Outubro, novembro e dezembro... A minha família está protegida pelo sangue de Jesus... Uma campanha muito linda... Sabe... Nós estamos rezando com os sacramentais... Em dezembro vão ser enviados... Para as casas dos sócios evangelizadores... Não é... Tem toda uma explicação muito linda... Outro dia eu vou explicar com mais exatidão sobre isso... Mas só para dizer... Que essa campanha é linda... Parabéns ao Gustavo... A todos do Clube da Evangelização... A oração linda que está sendo enviada... Para a casa dos sócios... Composta pelo Mons. Jonas... Consagrando a nossa família ao sangue de Cristo... Pedindo a proteção do sangue de Jesus... Essa canção se chama... A minha família está protegida pelo sangue de Jesus... Você pode... Acho que já está... Se eu não me engano... Nas plataformas digitais... Você pode ouvir... Cantar... Rezar com ela... Está, Gabrieli? Está nas plataformas digitais... Você pode rezar com essa campanha... E olha... Você que contribuir... Com o boleto extra... Nesse mês de... Outubro, novembro e dezembro... Vai receber no final... A doando esse kit... Abençoar... Essa benção... Que é esse kit com sacramentais... Com a oração... Para você ter em casa... Também as pegilhas na sua casa... Tem toda uma explicação no site... Clube.cansaonova.com... Se você tiver qualquer dúvida... Mas é muito bonita a iniciativa... Muito linda... Os irmãos do Clube da Evangelização... Acertaram com essa inspiração... Porque, gente... O que mais a gente precisa... Do que a proteção do sangue de Cristo... Do que proteger a nossa família... Com o sangue de Jesus... Isso é muito importante... E eu quero acolher também... Ah... Falar de lançamento... Como eu já disse... Eu vou pedir um pouquinho menos de teclado no meu retorno... Por gentileza... Piano... No dia 28... Quinta agora... Às oito da manhã... Vai ser lançada a minha nova canção... Do primeira música do meu DVD... Que eu gravei... Lançada com o Frei Gilson... Chamada Doce Hóspede da Alma... Que fala sobre o Espírito Santo... É muito bonita... Muito forte... Já tem lá nas minhas redes sociais... O teaser dizendo como mais ou menos vai ser essa canção... Quinta-feira, oito da manhã... No meu canal no YouTube... Nas plataformas digitais... Lembrando que nós da Canção Nova... Todas as nossas músicas... Livros... Tudo... É tudo revertido para a Canção Nova... A gente não ganha nada... É só para a obra de Deus... Graças a Deus... Estão ouvindo as canções... Você ajuda também... A Canção Nova a evangelizar... Tudo isso é revertido... Para a evangelização... Olha só... Quero agradecer... A Neuza Danta Caligari... De São Paulo... Jardim Butantan... Que enviou uma cartinha para nós... Estou rezando... Viu, filha? Pelas suas intenções... Recebi também uma carta aqui... Que veio sem nome... Mas estou rezando pelas intenções... Também... Recebi aqui uma cartinha... De uma querida... Janine de Almeida... Obrigado, Janine... Pelo seu carinho... Tenho rezado por você... E também a Eliette... Portuense... Lá de João Molevade, Minas Gerais... Molevade, né? Rezando por você... Tá, querido? Obrigado você que enviou a sua cartinha... O endereço para você enviar a sua carta... Está aparecendo... Ou vai aparecer já na sua tela... Você pode enviar... Eu gosto muito de receber as cartas... E... Vamos lá... Tem os livros aqui também... Loja.cansaonova.com... Você pode encontrar os meus livros... Livros de outros irmãos da Canção Nova... O Ricardo Ida... Que é membro da Canção Nova... Comunidade de Aliança... Segundo ela... Tem livros fantásticos... O Emanuel Stênio... Muita gente boa... Com livros muito bons... Só você acessar... Loja.cansaonova.com... Olha só... O Ricardo Abeg... Lá de... Tenente Portela... No Rio Grande do Sul... Mandou uma mensagem... Dizendo... Padre, obrigado por existir... Você tem sido uma luz na minha vida... Eu e minha esposa Bruno... Bruna estamos assistindo... Legal... Um abraço... Os gaúchos aí na nossa sintonia... Tá? Que pelo Instagram... Muitas mensagens chegando... Meu propósito principal... É responder aqui... As direções espirituais... Ajudar você... Que pelo Instagram... Vai mandando a sua mensagem... Uma pessoa está dizendo... Padre, um beijo para a sua mãe, a Bárbara... Que ótimo... Pode deixar... Pode deixar que eu dou sim... Padre, boa noite... Ela não sei se ela pediu para não identificar... Mas eu não vou dizer o nome... Até entender aqui o contexto... Perdi o meu pai há cinco anos atrás... Ele faleceu nos meus braços, padre... Ele tinha esquizofrenia... Depressão... Foi muito dolorido... Hoje minha mãe tem depressão... Problema de nervos... Está muito debilitada... Moramos só... Eu e ela... Eu confesso que antes eu tinha muita fé... Que eu não tinha muita fé antes... Não buscava a Deus... Mas minha mãe sempre foi devota... Hoje... Ela me ensina... E eu busco mais a Deus... Através dela... Que é uma... Através dela... Que é uma grande amiga... Minha mãe é uma grande amiga... Eu não tinha muitas forças para nada... Hoje busco muito a Deus... Busco a intercessão de Nossa Senhora... E venho aqui dar um testemunho... Que eu não ia muito na igreja... Mas precisei terminar um namoro de nove anos... E hoje me converti, padre... Sou uma pessoa muito melhor... Aprendi com as dores, padre... Com o sofrimento... Peço sabedoria a Deus... Para eu ajudar as pessoas que eu puder... Em palavras... Em testemunhos... Não perco o seu programa... Tem me ajudado bastante... Um beijo para sua mãe, Bárbara... A Yolanda Curvelo... Obrigado... Que partilha linda... Que missão bela sua... Cuidando da sua mãe... Cuidou do seu pai... Parabéns, viu... Olha... Tem um mérito tão grande diante de Deus... Alguém que cuida de um pai idoso... Sabe... De uma mãe idosa... Tem um mérito tão grande... Eu sei que não é fácil cuidar de um pai idoso... De uma mãe idosa... De um idoso... De uma pessoa debilitada... Mas olha... A Bíblia diz... Honra o teu pai e a tua mãe... Para que você seja feliz... E tenha vida longa sobre a terra... Desonrar o pai e a mãe... É desonrar o próprio Deus... É um mandamento de Deus... Honrar o pai e a mãe... Se você quer ser feliz... Honre seu pai e sua mãe... Se você quer ter vida longa sobre a terra... Honre seu pai e sua mãe... Se você quer honrar a Deus... Honre seu pai e sua mãe... Agrada a Deus quem honra o pai e a mãe... É interessante... Às vezes o pai e a mãe... O pai ou a mãe fica doente... Fica idoso... Tem irmãos que já jogam em cima de um irmão só... A tua mãe gosta mais de você... Não, não... A mãe é mãe de todos... Todos têm que ajudar... A cuidar da mãe idosa... Do pai idoso... Pai doente... Da mãe idosa... Do avô... Da avó... Porque parece que joga nas costas de um... Quer achar... Me perdoe o termo... Um besta ali... Para assumir tudo sozinho... Mas não... É um privilégio cuidar de uma mãe idosa... De um pai idoso... Você está juntando tijolos no céu... Que não vão ser tirados... Sabe... Sobre você... Sobre o seu futuro... O bem que você faz para um pai idoso... Para uma mãe idosa... O respeito que você tem... A paciência... Você está juntando tesouros no céu... Com essa atitude... E eu digo... Como eu comecei a introduzir já... Tem gente que é assim... Tem quatro filhos... Mas só um cuida... Outros dão dinheiro... Não, não... Todos têm que cuidar... Não é só dar dinheiro... Não... Eu fico admirado... Eu já falei isso aqui... Repito... Quando tem uma pessoa da igreja... Uma freira... Sai do convento... Porque a mãe está doente... E nós temos compromisso... Ela não tem não... Ela está brincando no convento... Ela está brincando... Playground... Toda uma consagração a Deus... É muito sério... Então porque você trabalha e ganha dinheiro... E ela não ganha... Compromisso seu é sério... Dela não... Então é o dinheiro que manda... Não, não... Todo mundo... Se precisar... Claro... A freira se ausentar... O padre... Para ficar um pouquinho... Com o pai e com a mãe... Que fique... Mas que todos os irmãos abracem... Cada um na sua... Condição óbvia... Mas que abracem... Parabéns... Lindo seu testemunho... Eu sei que esse é um assunto espinhoso... Mas tem que falar... Eu sei que não é fácil... Por isso que os irmãos têm que ajudar... Porque se fica só sobre um... Vai sobrecarregar... Claro... Né... Mas tem que repartir... E se não consegue... Por causa de trabalho... Junta... Faça uma vaquinha... Contrate alguém... Que possa ficar com a mãe... Quando possível... Enfim... Padre... Não diga o meu nome... Já entendi aqui... Filha... Pelo Instagram também... Passando por desemprego... Faz tempo que corro atrás... Mas às vezes bate um desânimo... De tanto esperar uma oportunidade... Como podemos lutar... Com essas frustrações da vida... Filha... Você é brasileira... Brasileira não desiste nunca... E cristão então... Ah... Não desiste... Porque como dizia... Diz a carta aos romanos... No capítulo 8... Nós... Cremos... Mesmo sem ver... Somos salvos... Pela esperança... Na esperança... Você não vê ainda... Mas Deus está preparando um trabalho... Um emprego maravilhoso para você... Vai chegar na hora certa... Continue lutando... A palavra de Deus diz... Batei e vos será aberto... Fiz até o barulho aqui na mesinha de madeira... Batei e vos será aberto... Buscai e encontrareis... Pedir e vos será dado... Continua pedindo a Deus... Continua batendo... Continua buscando... Esse emprego vai chegar em nome de Jesus... Você não pode desanimar... Tá... Às vezes gente... Um dia eu vi na internet uma imagem que mexeu muito comigo... O homem estava cavando um túnel... Cavando, cavando, cavando... Quando ele estava meio palmo dos diamantes que ele procurava... Ele desistiu... Foi embora... Estava meio palmo... De terra... Só que ele não via... Porque o diamante estava escondido... Só que a foto mostrava o que estava por trás daquela terra... Às vezes a gente luta tanto e morre na praia... Por quê? Porque desiste... Nada tanto e morre na praia... Porque desiste de dar as últimas braçadas... Para chegar na areia, na terra firme... Que são essenciais... Então não desista... Lute... Insista... Deus tem vitória para você... Esse emprego já existe no coração de Deus... Mas você tem que continuar... Rezando... Buscando emprego... E quando for buscar emprego... Dá uma arrumada nesse cabelo aí... Pelo amor de Deus... Passa um batom... Dá uma ajeitada aí... Vai animada... Passa um perfume... E vai dizendo... Deus está comigo... Na hora certa ele vai abrir a porta... E quando ele fizer vai ser perfeita... A obra dele é maravilhosa... Deus não falha... Vai acontecer... Talvez essa espera está formando você... Talvez através dessa espera... Deus está libertando você do orgulho... Da vaidade... Dos apegos a tantas coisas... Como a filha... Que partilhou aqui anteriormente... Disse... Nada purifica tanta gente... Como sofrimento... É o sofrimento que nos purifica... É o sofrimento que nos faz crescer... Vamos lá agora para... Vou deixar aqui o Instagram um momentinho... Vou agora para o WhatsApp... Sua benção padre... Olha já... Eu falei... Eu pensei no WhatsApp... As meninas já colocaram... São muito eficientes... Sua benção padre... O pessoal da equipe da TV Canção Nova... Gente... Eu sou suspeito... Eu trabalho internamente na TV Canção Nova... É uma equipe maravilhosa... Sua benção padre... A frase que o Nono usou no início do programa... Usar e jogar fora... É exatamente isso que eu sinto por um rapaz... Mas quando mais eu rezo para sair isso do meu coração... Mais ele se aproxima do nada... Ele some e não me assume... Como eu me liberto desse sentimento... Por favor me ajude... Eu acho que esse sentimento seu é carência... Eu penso que você precisa assumir o seu valor... Porque você sabe que o cara só te procura quando quer... Não sei o que ele está querendo com você... Mas você sabe... Se você quiser eu falo com todas as palavras aqui... Mas você já entendeu... Ele usa você... Como se fosse um objeto descartável... E te descarta... Joga fora depois... Então você tem que se valorizar... Falta de amor próprio... Perdoe a sinceridade... Carência... Só que eu sei... Eu entendo... Que chega num ponto... Numa relação... Que se torna uma prisão... A carne... O pecado da carne... Ele aprisiona a gente... Você quer sair... Não consegue... Então está na hora... De você cortar... Um homem desse... Você tem que cortar da sua vida... Cortar é cortar... A gente tem que ter horas... Nas quais... Filha... A gente precisa ser radical... Por exemplo... Muda de número de telefone... Bloqueia no WhatsApp... Ou... Bloqueia na rede social... Porque esse homem... Ele sabe o que te falar... Para deixar você toda... Derretida... Ele sabe como te enrolar... E você está gostando de ser enrolada... Pior coisa da vida... Não é ser enganado... É ser enganado... Sabendo e gostar de ser enganado... Por quê? Porque você se ilude... Quando ele está com você... Que ele te ama... Mas ele não te ama... Ele está te usando... Você quer ser amada... Não quer ser ousada... Só que você mente para você mesmo... Dizendo... Ele está me amando... Só que ele não está te amando... Quantas pessoas por carência... Quantas pessoas por ilusão... Entram em relacionamentos tóxicos... Me perdoe o termo... Relacionamentos que são... Uma desgraça para a vida da pessoa... Perdoe a palavra... Mas entram por carência... É que ninguém me vê... Pelo menos ele me vê... Ele te vê para te usar e te jogar fora... Mastigar igual a um bagagem de laranja e jogar fora... É isso que você quer para a sua vida? Você quer envelhecer sendo usada ou você quer ser amada? Se você quer ser amada... Comece a se amar e se valorizar... Põe um ponto final nesse relacionamento... Quantas pessoas iludidas... Quantas mulheres iludidas... Homens... Vejo isso acontecendo muito com as filhas também... Com as mulheres... Você sabe que a pessoa não gosta de você... O cara é casado... Ele não larga a família... E que bom que não largue... Porque é uma família... Mas... Ai, pai... Não é que ele me dá atenção... Minha filha... O padeiro pode te dar atenção... O quitandeiro pode te dar atenção... Agora, porque a pessoa te dá atenção... Você vai se entregar... Dar a sua vida... A sua integridade... O seu corpo... Para quem te dá migalha... Te usa e te joga fora... Está errado... Não é isso que Deus quer... E no fundo... No fundo... Não é isso que você quer... Porque, filha... Isso não te faz feliz... Isso te machuca... É uma mentira... E toda mentira... Nos mata por dentro... Porque a mentira... Não vem de Deus... Vem do pai da mentira... Que disse Jesus no Evangelho de João... Capítulo 8... Que é o diabo... Ele é o pai da mentira... A mentira nos mata por dentro... Ela nos apodrece... Só a verdade liberta... Quero pedir mais uma mensagem... Via WhatsApp... Aqui para nós... Por gentileza... Boa noite padre... Sua benção... Não gostaria de ser identificada... Cometi um aborto... Há mais de 5 anos... Influenciada pelo pai do bebê... Que disse que se eu fizesse... Nunca o perderia... E é claro que isso não aconteceu... E ele me deixou... É claro que ele te deixou... Matou o próprio filho... Existe uma passagem na Bíblia... Que diz assim... Que os filhos de uniões ilícitas... Serão juízes dos seus pais... No dia do juízo final... Eu penso que no dia do juízo final... Essas crianças assassinadas... Pelo próprio pai... Pela mãe... Vão ser juízes... Do juízo final... Diante do trono de Deus... Como diz a Bíblia... Me arrependo profundamente... Mesmo confessando... Não me sinto perdoada... E não me sinto mais digna de ser mãe... Talvez seja por isso... Que a minha vida sentimental... Seja um desastre... Eu já era mãe anteriormente... Tenho um filho já adolescente... Mas não deveria ter sido tão ingênua... Me ajude padre... Em primeiro lugar... O aborto... Gente... É um dos piores crimes que existe... Um dos piores pecados diante de Deus... É muito sério... Uma pessoa que se julga... Que é cristão de verdade... Que não fala sobre isso... Que não tem voz profética... Para denunciar isso... Não é cristão... No meu ponto de vista... Não tem compromisso com Jesus... Porque veja bem... Se eu... O padre Léo dizia... Essa metáfora... Esse exemplo... E eu gosto de repetir... Se eu quiser... Por exemplo... Matar... Deus me defenda... Eu vou dar esse exemplo... Isso... Durúxulo... Nosso cinegrafista... Que está aqui na câmera 1... Que eu estou agora olhando para você... Ele é um homem grande... Eu posso tentar matá-lo... Ele pode correr... Ele pode tomar o revólver da minha mão... E me matar... Ele pode lutar comigo... Seria horrível... Mas ele pode tentar se defender... Agora uma criança... Dentro do ventre... Sem defesa... Sabe... Assassinada pelo próprio pai... Pela própria mãe... É um crime hediondo sim... É um pecado gravíssimo... Que clama aos céus... É o sangue inocente... De quem não pode se defender... Que é o próprio filho... E é fruto muitas vezes... Não estou dizendo em todos os casos... Mas em grande parte dos casos... Do pecado... Do descompromisso... Dessa lógica contrária... A vontade de Deus... Que faz a gente entender... Que a gente tem que usar o outro... Para ter um momentinho de prazer... E depois descartar... Mas o que Deus ensina? Que o lugar do amor... É no casamento... Do sexo... É dentro da união conjugal... Da estabilidade... Da comunhão do casamento... Quando ele é bem vivido... Quando ele é preparado... Consciente... É um passo consciente... É... Vivido segundo Deus... Mas veja bem... É um crime hediondo... Mas filha... Agora eu estou conscientizando... Quem está ouvindo... Que nunca ouviu falar desse assunto... E agora eu vou falar com você... Subjetivamente... Mas olha... Mais uma vez eu digo... Quem se diz cristão... E não denuncia isso... Não tem voz profética para falar... Contra esse mal... No meu ponto de vista... É um cristão... Meia roda... É um cristão malva... Porque isso clama aos céus... E como eu dizia citando Chesterton no início... A humanidade saiu tanto da rota da vontade de Deus... Que acha normal matar os próprios filhos... Quando 23 cromossomos masculinos... Se unem aos 23 cromossomos femininos no óvulo... Já não é nem pai nem mãe... É um outro ser... Sabe? Mas filha... Veja bem... Foi um erro grave sim... Mas você já reconheceu... O leite derramado a gente não recolhe... Já derramou... Né? Você já se confessou... Você já recebeu absorvição... Você já tem consciência e se arrependeu... Então filha... Deus já te perdoou... E você precisa ir para frente... Você precisa se perdoar... E se romper esse cárcere emocional... Sabe? Romper esse cárcere... Você foi muito iludida mesmo... Foi muito infeliz nessa atitude... Mas... A misericórdia de Deus é infinita... A misericórdia de Deus te acolhe hoje... A misericórdia de Deus te levanta... Deus te perdoa... Agora também... Você sabia que a gente não se perdoar... Quando Deus nos perdoa... É orgulho... É pecado de orgulho... É como se você olhasse para a cruz... Os cinegrafistas podem focar aqui a cruz por gentileza... E dissesse assim... Olha Jesus... O Senhor morreu na cruz... O Senhor é Deus... O Senhor é Deus... Você fez homem... Morreu na cruz para perdoar os pecados... Mas tudo o que o Senhor fez é muito pouco... Tá? Para mim não serve o seu sacrifício... De morte... De paixão... De ressurreição... Para mim a sua cruz é muito pequena... É muito pouco... É isso que você diz... Quando você não aceita o perdão de Deus... É um pecado de orgulho... Não... Mas você tem que reconhecer e falar... Senhor... Eu pequei... Eu sou um nada... Mas o seu sacrifício na cruz é maior... A sua oferta... Para perdoar os pecados do mundo... Derramando o seu sangue... É maior que o meu pecado... Então eu acolho o seu perdão... Lava-me com o teu sangue... Essa é a postura certa... Mas filha... Força... Vai para frente... Vai para frente... O que já passou... Passou... Olha aqui pelo... Pelo nosso... Instagram... Pelo meu Instagram... Muita gente... Viu? Muita gente... Eu não sei se eu falo o nome... Porque é uma situação familiar... Mas eu não vou falar não... Tem gente que não fala... Olha... Eu sempre gosto de dizer... Se você não quer que o padre te identifique... Já no... Aqui no meu Instagram... Em especial... No começo da mensagem... Você vai escrever... Não me identifique... Se possível... Em letra maiúscula... Porque já aconteceu... No começo do programa aqui... De eu falar uma coisa... Que a mulher falou do marido... O marido está assistindo do lado... E eu falar o nome da bendita... Porque ela não me disse... Que não era para falar... Então você imagina... A confusão... Depois os dois vieram para a canção nova... Se reconciliaram... E contaram para mim rindo... Mas eu fiquei pensando... Jesus... Então... É sua responsabilidade... Dizer aqui... Padre... Não mencione meu nome... Tá... A pessoa está dizendo... Padre... Sua benção... Gostaria de um conselho... Vivo em guerra... Com a minha cunhada... Ela é casada... Com o irmão do meu marido... Não segue nenhuma religião... Não me deixa em paz... Faz fofoca... Fala mal da minha sogra... Atormenta todo mundo... Sempre brigamos... E ficamos sem falar... Eu por ser cristã... Sei que é errado... Mas não conseguimos conviver... Ela sempre apronta alguma coisa... Não sei mais o que fazer com essa situação... Filha... Olha... São duas coisas que eu poderia te dizer... Que eu quero te dizer nessa situação... Primeiro lugar... Você poderia... Se você vê que está muito tóxico o relacionamento... Que não está te contribuindo em nada... Você poderia se afastar um pouquinho... Evitar o contato... Só quando for necessário... É um aspecto... Você se blindaria mais... Mas tem outro aspecto... Essa mulher... Se ela é de outra... Denominação... Não sei se cristã... Mas talvez não seja de uma denominação cristã... Ela... Talvez... Você é o único evangelho... Que ela está lendo na vida dela... Você sabia disso? Que às vezes... As pessoas nos sufocam... Nos prejudicam de alguma forma... Mas elas estão lendo o evangelho na gente... Nós somos o único evangelho que a pessoa lê... Porque ela não vai à missa... Ela não vai à igreja... Ela não vai ao culto... Ela não busca a Deus... Então... Em contato com a gente... Indiretamente... Ela está conhecendo de Jesus... Ela está ouvindo falar de Deus... Na nossa vida... Nas nossas atitudes... Então talvez... Esse seu contato com ela... Que te custe... Está sendo uma oportunidade... De você testemunhar Jesus para ela... De você levar Deus para ela... De você comunicar algo diferente... Algo bom para ela... Que ela não tem contato... Que ela não tinha até então... Uma possibilidade de ver... De entender... Agora veja bem... Você tem que reagir com ela... Como uma cristã... Não é chutando o balde... Não é pagando o mal com o mal... Claro... Quando for necessário... Tem horas que a gente tem que rodar a baiana... Não tem jeito... Mas com classe... Você tem que dar exemplo... Testemunho de Cristo... Não guardar mágoa no coração... Não ficar com... Nhe, nhe, nhe demais... E mostrar para ela... Que é possível viver de forma diferente... Está bom? Obrigado demais... Vocês que enviaram mensagem para nós... Eu não sei, Gabi... Quanto tempo a gente tem... Mas... Eu estou muito feliz... Perceber aqui a sua interação... Está certo? É você quem faz acontecer... O programa... Para ser feliz... O Senhor esteja convosco... Ele está no meio de nós... Presente agora a água também... Que você quer que o Padre abençoe... Vou vir um pouquinho para cá... Para não ficar cobrindo ali... A cruz de Cristo... Atrás de mim... Por intercessão da Virgem Maria... Que desça sob vós... Sob a água que vós apresentais... Sob os objetos de cunho devocional... E permaneça para sempre... A bênção do Deus Todo-Poderoso... Pai... Filho... Espírito Santo... Amém... Olha... Com Deus é sempre possível... Tá... Vencer... Superar... Todas as realidades... Permaneça na presença dEle... Acreditando... Que com Ele você é mais forte... Olha... Me despeço aqui... De você que... Acompanha nas reprises... Na reprise nós... Temos só uma hora de reprise... Mas você que está na terça-noite... Nós teremos agora... Meia hora de adoração... Diante do Santíssimo... Só para quem acompanha na terça-noite... Permaneça aí... Me despeço então desse bloco... Não vou nem cantar nesse finalzinho... Para nós rezarmos... Você que está na terça... Diante do Senhor... Você na reprise... Deus abençoe... Fica com Deus... Fica com Deus...